Olha só o que eu sei fazer, ó... Ihuuuhuuu! Muito da hora, mano! Tem um monte de brinquedinho aí que dá pra fazer no castelo e bora lá para mais uma parte da nossa mariotona e dessa vez eu nem sei pra onde que eu tenho que ir que a gente abriu a parte de cima aqui do castelo e tem um monte de quadro e uns dá pra entrar e outros não vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra hoje, ó Olha, eu fui pular ali doido achando que não ia entrar Entrou! Eu sou o céu doce e dourado É... Cofia de Arrows Cofia de Arrows Vou ter que procurar algumas... Cofia de Arrows Eita... Vou ter que procurar algumas flechas aqui, é isso mesmo? Produção nossa Faz uma esquisita Isso daqui, ela tá no mesmo esquema das fases da caverna lá, né? Aparentemente O que é isso aqui? Dá pra subir o nível da água. Cara, isso me lembra o templo da água lá do Zelda. Péssimas recordações, hein? O que é isso? Será que é o templo da água do Mario? Eu não consigo subir. Eu não consigo subir normal aqui. Não, não vai, não. Três pulinhos. Bom, tem caminho ali no... Aqui nos laranja, né? Nossa, é tudo que eu mais amo nesse jogo, né? Coisa apertadinha. Um bloquinho só pra andar. Se cair, você cair um monte. Volta, volta, por favor. Obrigado. Será que essa aqui, as árvores que eles estavam falando lá... Não cai! Por favor, não cai. Ai, ai. Bom. Não voltei tanto ainda, né? Tá bom. Mas não parecia que tinha nada ali, não. Quando eu tava... Cara, faz uma esquisita. Sério mesmo. Ah, tá bom. Ae. Ah, tomei um choquinho ali. Boa. Ah. Mano, não tem nem por onde andar ali. Eles botam um monte de obstáculo na pista. O que que é isso? Engraçado. Eu consegui fazer isso daqui de primeira antes e agora eu não consigo fazer mais. Você vê que a sorte do principiante funciona mesmo, né? Ae. Tem estrela aqui, mano? Eu caí de novo. Pelo menos agora tá mais fácil de pegar. Ah, o sofrimento aqui pra subir nesses trocinhos não é à toa. Menos mal. Ae. Dois mil anos depois, consegui subir aqui de novo e pegar a estrela. Fala sério, hein? Estrela não tá num lugar difícil de achar. O problema é aquele bloquinho, velho. Toco. Um toco pra subir ali pra pegar a estrela. Vamos ver qual que é a próxima aí. Top ou de Tom. Lá no topo da cidade. Que cidade é essa? Deve ser essa daqui que tá na minha frente, né? Por quê? Porque eu acho que sim. Tá subindo, eu não vi o que que tem lá em cima, mas tem coisa. Então, deve estar lá em cima a nossa próxima estrela. Cara, esse lugar aqui tá com cara de que tá muito apertadinho pra pegar aí sem moedas, viu? Tá muito apertadinho. Tem aqui moedinhas. Tem pouco bicho. Esses bichos que tem ainda são esquisitos. Eu tô pegando as moedas como se eu já estivesse no desafio das moedas, né? Mas não, calma. Eita, freula. O que aconteceu aí? Calma lá, calma lá. Ah tá, esses bichos pá aqui me jogam pra cima. Eu não esperava por isso, na verdade. Que porcaria é essa? Tá. Tá. Agora foi. Eu tenho que tomar cuidado aí porque dá pra morrer aí. Ó, o cara quase me jogou pra fora do mundo ali. Me jogou pela borda da terra plana. Deixa eu aumentar aqui a câmera que eu tinha reduzido antes. Ó, fiquei pegando as moedinhas que nem um doido ali antes, né? Agora eu preciso de moedinha pra viver e não tô achando. Ah, eles não vêm até aqui, ó. Vem cá, meu filho. Ixi. Acabei morrendo de queda desse bicho pá aí. Tá bom. É isso que tem que fazer mesmo. Vamos voltar lá. Virou, jogou. Tá certo isso daqui? Tem que ser mais no cantinho. Esse fogo atrapalha pra caramba, velho. Que que é isso? Por que que botaram esse negócio de fogo aqui? Só pra zoar com a gente mesmo. Vai lá. Não, 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 não. E aí queima. Tominha. Vai aqui, aqui, aqui. Já que ele tem que me jogar bem aqui por perto, né? Só que eu tenho que conseguir virar. Só que eu tenho que virar do outro lado dele. Vamos lá. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Ele não me segue até aqui, ó. Putz, grila. Isso aqui é muito mais complicado do que parece. Assim, o processo parece simples. Mas aí você vê que você tem que alinhar o bicho. Enquanto tá saindo fogo ali daquela porqueira. Aí você vê que não é tão simples assim quanto parece. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, morri. De novo. Vamos ver outro caminho. Tá muito difícil ali. E tá muito alto também. Não tenho certeza se é por ali, não. Ah, tá. Tinha outro caminho. Aparentemente, né? Tem ali do outro lado, só pra saber. Tem uma placa. Então vai ter coisa pra lá. Aqui tá falando que é pra eu subir na cidade. E aqui eu subi. Tem um... Um bully. Parece um bully da vida. Ué. Ah, tudo que eu não queria, né? Era cair ali. Essa fase tá parecendo uma fase perdida do Toy Story, do Playstation 1, assim, sabe? Que os bichos, eles lembram muito o brinquedo, né? Será que eu consigo jogar ele pra baixo? Vai pra lá. Ah, ele exploda e morre ali se eu jogar ele pra baixo. Tá bom, só pra saber. Sobe, Mario. Ele não segura aqui. Vamos lá. Cara. O que que é isso, velho? Será que o resto do jogo vai ser todo assim, passando nesses apertadinhos aqui? Ah, não. E tem fogo aqui. Ah, que que é isso? Velho, chega lá em cima e tem fogo. Fala sério. Ó, se jogar isso aqui com o analógico bom, né? Do Pro Controller do Switch já tá ruim. Imagina naquele analógico medonho do Nintendo 64. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou chegar ali. Deixa eu ver. Eu tenho que ir pra lá, ó. Tenho que ir pra esquerda. Deixa eu me programar aqui já. Aí vai ter uma plataforminha rotatória. E aí vai ter uma plataforminha rotatória. Vamos lá. Mas mesmo que qualquer outra coisa. Sai fogo. Ai, 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 ai. Tenho que ir bem devagarinho pra não cair. É o fogo. É o fogo. O que que pode isso, velho? O que que fez essa fase, mano? Uh, não sei como eu fiz, mas eu fiz. E agora, hein? Ai. Gente, é ruim de pular aqui? Ai, vai, vai, vai. Ai. Ó. Eu não pulei, mas eu me agarrei. Tá valendo. Olha. Só vendo assim não parece. Mas isso aqui é muito difícil, gente. É muito difícil. O que que é isso? Fala sério. Vamos lá. Vamos para a próxima estrelinha. Secrets in the shallow and sky. Shallow now, velho. O que que é isso? Vamos ter que procurar lá o Juntos e Shallow now agora. Deixa eu ver. Tá falando de sky, então é pra cima, né? Só que pra cima não tinha coisa boa, não. Eu, quando eu caio, eu vejo que tem um botão por aqui. Deixa eu ver se eu acho esse botão. Aqui. Aqui. Ó, quer ver que ele vai levar eu lá no lugar que eu tava antes do jeito bem mais fácil? Não, não é bem isso. Tá. Apareceu um ali em cima, quando eu apertei. O que que isso quer dizer, hein? Aqui a gente tá tudo preso. Deixa eu ver. Aqui. Cai. Sai de lá! Sai de lá! Sai de lá! Mister In The Wet Dry Mister In The Wetfyre Se você achar cinco deles, você achar uma estrela e uma estrela vai aparecer. Acredita com uma estrela. Seja mais fácil! Ah! 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 Tchau, tchau. O que é isso? Estrela É outra, é outra. Eu queria saber o que eu estou fazendo, mas eu não sei, tá? Eu estou perdido. Opa! Saiu um número ali que eu não vi o que que era. Será que era das caixas? Vou baixar. Eu acho que eu consigo subir ali, né? Tá meio alto, mas talvez dê. Deu. Deu o caminho ali. Olha só o foguinho escondido. E não tem nada. Ah, hum. Isso daqui é pra eu apertar o botão que eu acabei de apertar ali, né? Não muito interessante. Então eu vou indo debaixo ali. Ah, hum. O outro que ele vai descer todo o nível da água daí, eu acho. Quatro. Ah, isso aqui então não é bem pra achar... É pra achar os baús. É pra achar segredos, né? Coisas secretas. Baú não, nossa. Descaixinha. Ô, louco, eu tô quase fazendo isso em moeda já. Aqui tem um segredinho. Opa, tem caminho aqui. Trampa, hein? Trampo? Não é isso que eu quero agora, não. Deixa eu ver o que tem ali em cima. Depois eu volto aqui. Eu acho que não é o que eu quero. Se eu bem me lembro, tem uma estrela lá em cima. Só que tem que sair pulando tudo isso. Vai demorar. Eu vou fazer essa aqui da próxima. Eu quero tentar completar aqueles blocos agora. Porque falta um só, né? Consigo mover essa caixinha. Aí. Lá em cima. É, no começo da fase, né? É isso aí. Mas eu acho que eu não completo as 100 agora, não, né? Eu acho que é meio ganância querer fazer isso agora. Deixa eu ver. Ah, eu acho que dá, hein? Pô, louco. Deixa eu ver. Eu não matei todos os bichos aqui. Pô, louco. Faltam 11 moedas. Então, eu vou tentar matar os bichinhos. Se eu conseguir fazer essas duas agora, é... Stonks demais, velho. Só que do jeito que eu sou azarado, é mais fácil eu acabar morrendo tentando. Aqui. Não, 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 não. Beleza, falta cinco. Hum, eu baixei todo o nível da água. Eu vou subir ele aos poucos. Me pegou de novo. Eu vou acabar morrendo tentando fazer isso, hein? Deixa eu jogar ele pra cá. Cadê a outra? Tererê! Consegui fazer as duas de uma vez só, velho. Que sorte! Quase que eu morri, né? Mas foi boa. Então deixa eu ir lá pegar a outra agora. Que tá lá na entradinha. Deixa eu ver. É esse caminho aqui que tava a outra, né? Aí. Essa foi boa, essa foi boa. Vamos pra próxima. Elevador expresso. Apresse-se. Eu não lembro de... Ah! Talvez seja aquele lá que eu... Não é bem um elevador, né? Mas tem uma estrela lá. A gente tinha visto, eu ignorei ela por hora. Mas eu acho que é pra ficar pulando de um lado pro outro aqui. Dá pra pular nessa jaula? Acho que não, hein? Acho que não é bem isso que é pra fazer. Vamos ver. Eu tô subindo. Agora se vai dar certo. Não é isso, não. Mas algo me diz que é... Que esse... Ah! Hum! Talvez seja pra eu ficar subindo o nível da água. Daí eu desço, levanto e pego a estrela lá em cima. Pode ser. Eu tô viajando muito. Vamos ver até onde que eu consigo subir o nível da água ali. Que... A não ser... Pelo que eu me lembro, era ali que tinha uma estrela dentro de uma gaiola. Que... Ah! Eu me lembro que isso se eu acontecer. Nenhuma moeda vermelha nessa fase ainda. Será que tem algum buraco secreto aí que a gente vai pra outra dimensão? E daí lá vai ter? Acho meio difícil que eu não tenha as moedas vermelhas aqui, né? Ah, eu acho que esse aqui é o último nível. No ar, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Detesto a musiquinha. Não é isso daí não. Ah! Ah! Tá, eu acho que eu já sei, mas eu vou ter que subir tudo de novo. Porque ele tem uma plaquinha ali do lado. Talvez se eu der um dado ele vai descer e eu tenho que entrar lá no lugarzinho bem na hora certa. Eu acho que é isso. Mas tem que fazer o caminho todo de novo. Aí, esse aqui não precisa. Ah, ele me empurrou, velho. Ah, esses bichinhos são muito sacana. Fala sério. Tá, a subida é aqui. Aí. Aí, ó, tem essa plaquinha aqui, né? Ah, olha só. Só não tinha pisado no lugar certo dela. Oh. Ahm. Tem que descer, eu tenho que sair. Nossa. Entendi. Campalhantinha, Mario. Putz grila. Era pra você fazer isso, desgrama. Acho que é mais fácil fazer com o all jump ali. Ele não parou quieto pra se agachar. Oh, Mario. Fala sério, velho. Vamos lá, round 2. Ixi. Escaquinha. Ah, foi. Errei o primeiro, mas consegui o segundo. Certo. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vá para a cidade de Red Coins. Tem um caminho aqui. Só que eu não faço nem ideia de como eu chego ali. Mas tem uma seta ali embaixo indicando que vai ter coisa lá para baixo. E aí, como é que eu chego lá? Ah, com o canhão. Com o canhão. Eu vou precisar achar o jeito de subir no canhão, provavelmente. Agora é a hora. Caramba, como é que eu alcanço aquilo, mano? Não é pulando daqui. Ele também não estava alcançando dali. Talvez ele alcança dali, mas eu não estava conseguindo. Vamos tentar de novo, então, né? E o... Bom, não vai não. Ele tem esse caminho aqui da onde eu já peguei uma estrela. Só que eu não creio que eu consiga pular dali até ali. Será que é isso? A única coisa que tem perto aqui, né? Vamos tentar esse método aí. Então, não é nem um pouquinho gostoso de chegar lá, né? Mas... O que a gente pode fazer, né? Estamos aqui para isso. Fui ventado e queria pegar todas as estrelas do jogo agora. Eu que lute, né? Ah, dá choque. Não tem problema, não. Diz que não me mate. Opa! E aí? Cara, está muito longe. Está muito longe. Não é daquele jeito, não. No máximo... Bom, naquele negocinho ali eu consigo pular, né? Não consegui jeito de subir ali. Não alcança por aqui. Não tem onde subir mais o nível da água. Se tiver, eu estou vacilando. Não estou enxergando aqui. Então, o que eu vou fazer, né? Procurar no FAQ. Procurar no FAQ. Procurar no FAQ. Espere! Que o Pratidão está oferecendo! Cabeça o Esquema do Pratidão! Temos que pegar o Esquema do Pratidão! Temos que pegar o Esquema do Pratidão! Pelo menos que pegar o Esquema do Pratidão! Uma vez mais alto, eu entro na pintura mais alta. A água vai estar quando eu entro no nível. Eu preciso da água ali no máximo. E o único jeito, pelo que eu vi aqui, de fazer isso é entrando na pontinha ali da pintura. Do quadro, né? Tentar de novo. E, por favor, a gente tem uma ideia! Vá! Vamos! Os livros são muito famosos para vender os livros de guias no Japão. Na guerra dos consoles eles estão falando dessas táticas da Nintendo. Não é especulação minha não. Foi especulação de outra pessoa antes de mim. Naquela época não tinha internet para o pessoal fazer pesquisa, né? No máximo, no máximo, no máximo... Aqui! Ui, já estava gelando que eu ia ter que ter mais alguma coisa pra passar. Agora preciso respirar, né? Então tinha uma cidadezinha toda aqui, ó. Aqui! E aí? Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alba Alba Você memberia os companyes normalmente seu emprego em Spe Columbus? Não você paga?" Saberia mais? Nãoeration! Sim! Vamos subir na igreja de novo. Ah... Ah... Uhul! Legenda por Sônia Ruberti Ah, mais uma. Então, agora tem ali do lado, tem lá em cima. Hum, tem outra estrela ali. Aquela que eu fui ver do chapéu era outra coisa. Eu acho que eu vou ter que subir o nível da água agora, né? E onde que eu subo o nível da água aqui? Ah, tem um outro caminho que dá pra fazer ali por cima. Então talvez seja por lá. Ah, não. Por aqui não é. Então é subindo tudo de novo. Caramba, velho. Que estrelinha complicada, hein? E tem também esse botão que eu não sei pra que serve. Deixa eu ver se ele muda alguma coisa aqui. Normalmente ele coloca uns bloquinhos, alguma coisa, né? Pra eu subir. Eu não tô vendo nada de diferente. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou apertar ele e vou dar start, que daí eu vejo de cima. Eu acho que eu consigo, daí, saber o que que muda. Sonho meu, né? Que isso ia acontecer. Opa! Achamos um caminho aqui, que é um caminho meio arriscado, porque eu tô tomando dano toda vez que eu caio. Mas eu acho que pra lá vai. Oh, caramba! Ah, tá bom! Tem que dar bundado quando eu estiver caindo aqui pra não... Senão eu vou acabar morrendo de wall jump. Não dá pra dar... Ih, rapaz! Não dá pra dar, ó... A bundada ali. Puts, grila. Não bota uma fé nisso. Eu não tô conseguindo subir aqui. E aí, quando eu caio, eu me estrupico e é pra lá mesmo que eu tenho que ir. Olha, eu não queria, mas eu vou ter que arregar. Eu vou pegar a outra estrela, que eu acho que eu vi o caminho ali agora. Parece que tem um... Uma escada ali pra subir, passando do portão, né? Que eu não tinha visto aqui. Tava passando, procurando. Agora eu vi. Não, nem tem. Tem sim. Com fé, esperança e há muito amor no coração, eu consigo. Aí, é... Cadê? Tem coisa aqui? Ó! Ué! Não conseguiu subir onde que tava o outro? Mas era isso mesmo. Então, aquele botão, ele vai ativar um bloquinho ali pra eu subir e conseguir pegar a estrela. Eu vou pegar essa antes que eu morra, tentando pegar das estrelas vermelhas, das moedas vermelhas, né? Ué! Eu consegui fazer um wall jump, tava vendo? Ó, acho que vou precisar de fazer o wall jump ali. Eu dei, ó... Consegui pegar o negócio sem o wall jump mesmo, sem precisar do bloco. Então, tá bom. Da caixa, né? Tá aí, mais uma estrela. Tô, já é uma estrela. E aí, mais uma estrela. E aí, mais uma estrela. E aí, mais uma estrela. Mais uma estrela. E aí, mais um? Música